Salve, salve, gente bonita! Malga Manara com mais um vídeo. E atendendo a pedidos de vocês, adivinha que eu tenho aqui? Vivendo um sonho! Episódio número 3 de New Star Soccer. Sim, voltamos com Epaminondas Albuquerque nos seus pesadelos em Paris. Onde tudo está indo mal. Como vocês podem ver aqui na Liga, como vocês podem ver, estamos em nono lugar, terminamos em nono lugar na última vez. Com 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. É uma média horrível para quem conseguiu levar o Oeste ao topo da América, não é mesmo? Então, vamos ver o que nós podemos fazer aqui para ajudar Epaminondas. Vamos motivá-lo a ir para lugares mais longes, correto? Então vamos lá. Deixa eu ver como é que está a vida dele. De fato, ele não tem uma namorada, ele está muito bem com os patrocinadores, mas ele não está muito bem com a equipe. Então, o que nós podemos fazer por ele? Muito simples, vamos ver o que eu consigo lembrar aqui. A gente pode jogar um boliche com ele? Podemos jogar um boliche com eles? Sim, você teve um momento divertido com seus companheiros no boliche. Isso, já deu uma melhorada. Aí vamos, como já ficamos meio ruim de energia, eu vou aproveitar e já vou fazer um treino aqui de força. Nossa, isso, vamos fazer um treino de força. Detesto esse tipo de treino, mas é importante, não é mesmo? Vamos lá ver se... Acertou, putz, na trave, hein? Começamos ótimo, né? Começamos muito bem. Gente, eu estou falando com essa voz assim porque já está quase de madrugada, tá? E eu estou fazendo esse vídeo porque foi a hora que deu, eu falei, tá, vai, o pessoal foi muito legal comigo, eu vou fazer um vídeo no Star Soccer. É, perdemos tempo aqui, galera, perdemos tempo. É fogo, cara, é fogo, é complicado. Mas vamos melhorar a nossa energia com um bom relacionamento com a equipe. Porque eu, estando bem com a equipe, eles vão tocar mais a bola para o Ipaminondas, não é mesmo? Então vamos lá. Paris Saint-Germain, opa, um indivíduo estranho, a gente oferece suborno. Ah, ele disse que não, cara, o Paris Saint-Germain precisa ganhar, então eu não vou aceitar o suborno. Vamos lá, Paris Saint-Germain e Nantes. Começa o jogo e 1x0 para o Nantes. Ai, meu Deus do céu, empatamos, beleza. Está tudo indo bem, está tudo indo maravilhosamente, está indo péssimo, péssimo, horrível. Vamos para o ataque. Albuquerque. Vamos só, aí eu já abri um espaço ali. Já vamos tocar? Já, beleza. Já mostramos para o que a gente vê. E a gente tem que melhorar a assistência, gente. A gente tem que tocar muita bola para os companheiros verem que a gente é legal. Entendeu? É a redenção de Albuquerque. Vamos lá, vamos driblar a galera aqui. Passou um... Hoje estamos mal. Mas beleza, não tem problema não. 2x2. Sem Epaminondas. Epaminondas não está fazendo corcaria nenhuma. Mas beleza, estamos indo bem. Vai, Epaminondas. Vamos virar esse jogo, Epaminondas. Puts. Agora vai, Epaminondas. Você de novo, cara. A pessoa não desistiu de você. É isso aí, Epaminondas. Vira o jogo, Epaminondas. Epaminondas. É, gente. Está muito bem. Aê. Ah, eu estou falando. Começa sim a redenção. A gente começa ganhando. É hora de todo mundo se unir. Em busca de algo melhor. É isso aí, ó. 95%. Nossa, o treinamento sugere que treine visão. Vamos treinar visão, então. Gente, faz muito tempo que eu não jogo no Star Soccer. A minha bicicleta precisa de reparos urgentes. Cadê? Isso. Porque afinal, né? Eu vou com ela treinar. Eu vou consertar tudo. E, na verdade, eu vou até dar uma melhorada no estilo de vida do nosso amigo aqui. Eu estou com o 720. Eu vou comprar uma casa para ele, né? Acho que é importante. Para ver se ele melhora um pouco a felicidade dele. E vamos lá. Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille. Como a gente já viu nos episódios anteriores, Marseille é uma equipe super complicada, né, gente? Então, vamos tentar aí devagarzinho. Caramba, eu não reforcei muito essa parte de física, né? Mas... Nossa, o cara atirou com a cabeça, velho. Tomou um torpedo na terra. Deve estar pensando até agora onde que ele está. Boa. Boa. Mais um lance. Mais um lance. Vem. Vem, Palminondas de cabeça. 1x0. Isso aí, mano. É a redenção. É a redenção de Palminondas. É isso aí, galera. Estou aguardando os likes de vocês e as sugestões para os próximos vídeos, hein? Vamos lá. Cruzamento. Nossa, Palminondas. O que você quis fazer, velho? Vamos lá. Aqui na esquerda dá para passar. Beleza. Passou. Vamos virar o jogo ali para o nosso companheiro ali, o Ibrahimovic. Pegou, hein? O vento está forte, gente. Vamos lá. Era bom uma vitória, viu? Era bom uma vitória para a gente... Até para a gente ganhar um fôlego aqui. E vai para os pênaltis? Ah, não. Ainda é prorrogação. Beleza. Vamos lá. Cara, pelo menos a gente está acertando os passes. Isso já... Para mim já é uma... Vitória. Eu vou botar um pouquinho mais de energia. Nossa, eu estou sem grana, cara. Estou falindo aqui. O preço do euro aqui em Paris é grande, hein? Mas vamos lá para os pênaltis. 1x0. 1x1. Vamos lá. É você, Albuquerque. Você é um dos caras. O pessoal conta com você. Não. Meu Deus do céu. Ih, já perdemos já, caramba. Caramba. Todo mundo perdeu o pênalti. Que bosta. Vamos lá. Evian. Tá, eu aceito o suborno. Ai, meu Deus do céu. Mas se eu ver que o jogo está fácil, eu vou... Eu vou para cima, mano. Mas se eu ver que eu perdi o jogo, pelo menos eu ganhei uma grana, né? Vamos lá. Boa. Vamos chutar de longe. Correu, bateu e pôs milhão na trave. Putz. Cara, tá difícil. Tá difícil esse jogo, meu Deus. Pé esse jogo. Menino contra menina, né? Tá rosinha. Machista. Vamos chutar de longe. Cara, acertei um golaço. Eu precisava acertar tiro... Precisava acertar tiro longo. Então tá tudo certo. Se não vier o dinheiro, tudo bem. Tudo bem. É, estamos perdendo. Isso é bom porque eu vou ganhar 90 pilas, velho. Pelo menos eu fiz um gol e não vou ficar ruim com os outros caras. Então, se eu ficar esse resultado, tá bom. Mas eu tenho que fazer esse gol, gente. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai, vai, vai. Putz. Vai, cara. Hum. Vamos lá, Epaminondas. É você de novo, cara. Putz, grilo. O goleiro tá fechando tudo, velho. Ó, pelo menos eu fiz o gol, tá? Hum. Cassino. Vamos pro Cassino. Vamos pro Cassino. É óbvio que a gente vai... Eu vou apostar 5 porque eu hei de ganhar. E vou apostar no... Hum... Over... Aqui, ver. Ok, vamos apostar. Vamos torcer. Será que ele ganha? Será que ele ganha? Tá na frente. Tá na frente. Isso é bom. Ih, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Eu preciso de dinheiro, cara. Preciso de dinheiro porque eu quero ostentar. Estou com saudade de ostentações. E ganhamos. Tá ótimo. Vamos sair daqui. Quando a gente ganha... Tá ótimo. Ganhamos. E eu tô sentindo que o pessoal não gosta de mim. Eu acho que eu sou o pato do Paris Saint-Germain. Sabe o pato que jogou no Corinthians? Então, eu sou o pato do Paris Saint-Germain. Os fãs do PSG estão furiosos com as atitudes de Epaminondas Albuquerque. Se ele quiser que nós torcermos para o seu nome, então ele precisa mostrar um pouco de respeito ao clube e começar a trabalhar duro. Tô falando. Tô falando pra vocês. Epaminondas. Véi. Você tem que esquecer Itápolis, cara. Tua vida é em Paris agora. E investiram forte em você. Por favor. Vamos. Vamos pra cima. Por favor. Reage. Reage, Epaminondas. Gente, eu tenho rinitinho. Às vezes eu vou coçar o nariz involuntariamente. Vamos lá, Epaminondas. Concentração e força. Concentração e força. Concentração a zero. É isso aí, Epaminondas. É você, cara. 2 a 0, Epaminondas. É isso aí, cara. Ai, meu Deus. O botão deslizou da minha mão. Caramba. Mas ganhou. E foi um resultado importante. É um time que a gente tá brigando direto pelo décimo lugar. Décimo lugar. Décimo lugar. Fica ecoando isso. Décimo lugar. Décimo lugar. Agora a nossa vida vai mudar. O diretor ficou sabendo de uma visita recente ao cassino com alguns companheiros do time. Ele não ficou nem um pouco. Cara, eu tô falando, velho. A minha vinda a Paris tá sendo um desastre. Tá sendo um desastre. Não sei o que fazer. Epaminondas, velho. Você tá fazendo o que você pode. Você tá fazendo o que você pode, cara. Mas ninguém... A pessoa não gosta de você aqui, meu. Tentei fazer um golaço de cobertura, mas não deu certo. Rola a bola, velho. Rola a bola, que é isso que eles querem. Que você toque pra eles. E eu tô tentando chutar de longe pra ver se eu faço gol, né? Seria bom uma vitória aqui, viu? Vamos lá. A menina tá fazendo o que ele pode. Ele dribla. Olha. Ele quase pegar, né? Chuta. O vento ficou empurrando a bola pro lado direito. Cruza. Olha. Os caras não ajudam, velho. Os caras não ajudam. Vamos lá, Epaminondas. Não rola pra esse maluco aqui, vai. Pra ver o que acontece, vai. Olha. Os caras não fazem gol, cara. O que a gente faz? Olha. A culpa é de quem? É a culpa é do Epaminondas, velho. Você encontrou uma garota. Quem sabe agora. Você caiu do céu. Um anjo lindo que apareceu. Com olhos de cristal. Quem sabe agora. Um novo amor por Epaminondas. Uma francesa. Uma mulher de classe. Uma mulher robusta. Aê. Quem sabe ele agora. Ele vai se tornar um craque. Vamo lá. Soxô e Paris Saint-Germain. Vamo ver se isso vai trazer sorte pro nosso Albuquerque aqui. Vamo ver. E não é que deu sorte mesmo. Um a zero. Tiro de longe. Vamo lá. Será que vai dar certo? Se der certo. Olha aí. Dois a zero. Era falta de sexo, cara. O problema do Epaminondas era falta de dar uma. Aí, ó. Ele agora está feliz. Ele está saltitante. Paris Saint-Germain está deitando e rolando em cima do Soxô. Aí, ó. Vai, Epaminondas. Vai, dribla. Dribbla que é teu momento, cara. É teu momento, velho. Passou. É isso aí. Mais um. Vamos fazer um hat-trick. 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 Pra fora. É o momento do Epaminondas, gente. Ele tem que fazer isso. É dele. É dele. É o momento da vitória. É o momento da virada. Vamo lá, Epaminondas. Aí, ó. Ó o rebote. Ó o rebote. Aí. Assistência, cara. Ainda ganhei uma assistência. É isso aí. Yeah, velho. A equipe me odeia, mas eu fui demais, velho. Joguei pros fãs. Joguei pro treinador. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do New Star Soccer, do episódio 3, Viver no Sonho. Vai vir esporadicamente. Não vou prometer que vai vir todos os dias e tal. Vai vir de vez em quando. Tá? Eu acho que... Eu não quero priorizar só a New Star Soccer pro canal, se vocês perceberam isso. Eu tô querendo ver um outro tipo de conteúdo. Porque eu também não sei se eu quero ficar só jogando também. Porque tem muito canal de games. Então eu tô... Tô pensando ainda o que eu vou fazer ainda. Tenho muitas ideias ainda pra... De vídeos. E eu espero que vocês continuem com a gente aqui. E deem sugestões do que a gente pode fazer, trazer de novidades. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Os links estão na descrição, né? Facebook, Twitter. Eu espero que vocês estejam lá acompanhando a gente, curtindo os vídeos. É isso aí. Fiquem com Deus. E... Tchau!